Mais uma tentativa de fuga foi registrada na penitenciária Milton Soares de Carvalho, o 470, que fica localizada na zona rural de Porto Velho. Era mais um dia de trabalho quando policiais penais, durante uma inspeção de rotina, perceberam que as grades de uma das celas da unidade estavam sendo cerradas. Essa não foi a primeira vez que apenados tentaram fugir da penitenciária. No dia 30 do mês de agosto deste ano, dois túneis foram descobertos dentro do banheiro de duas celas na unidade prisional. Após a descoberta, policiais penais transferiram os presos para uma outra cela. Essa foi mais uma fuga impedida aqui na penitenciária Milton Soares de Carvalho. As imagens são dele, Ednaldo Quequer, Will Cavalcante para o Balanço Geral. Legenda Adriana Zanotto